Exclusivo. Dois meses depois da misteriosa morte de Sabine Boguiti, Roberto Cabrini traz revelações importantes. O jornalista investiga cada detalhe desse complexo caso que envolve uma herança de 2 bilhões de reais. Personagens essenciais, enfim, quebram o silêncio. Cabrini entra no apartamento onde Sabine passou os últimos momentos de vida e registros inéditos bem à tona. A morte misteriosa de uma herdeira. Tiraram o bem mais precioso que eu tinha na vida, que era a minha filha, a Sabine. O peso de um depoimento crucial. A testemunha-chave. Nós tivemos acesso a imagens de Sabine Boguiti. Observamos hematomas nas pernas e também nos braços. Você chegou a observar isso também? Constantemente. Constantemente. Uma investigação exclusiva. De repercussão internacional. Como é que a senhora recebe a explicação de que a sua filha tenha se suicidado? Nesse momento, nós vamos entrar em contato com uma das principais personagens dessa história. Catarina Estanesco. Ela concordou em atender minha ligação. Catarina, você teve alguma influência na morte de Sabine Boguiti? Olha, eu não tive, infelizmente. Minha madrasta era a minha família. Quero todas as provas. Quero a reconstituição desse crime. Dois meses depois dessa entrevista exclusiva e reveladora. Por que sua mãe daria um golpe na própria filha? Porque talvez ela seja uma mãe narcisista. Você enganou sua mãe, Sabine? Nunca enganei minha mãe. Ela que me enganou. Você extorqueou sua mãe? Nunca extorquei. Como é que eu posso extorquir e roubar? Sabine Boguiti cai do quarto andar de um prédio. Por quê? O que acontecia dentro do apartamento 404? Esse é o local da morte misteriosa de Sabine Boguiti. Na tarde de 14 de setembro. Uma queda fatal do quarto andar do apartamento nesse prédio sofisticado, situado no bairro da Lagoa, região nobre do Rio. A morte de Sabine é o pano de fundo da disputa feroz por uma herança estimada em mais de 2 bilhões de reais. A herança deixada pelo marchand Jean Boguiti, onde se destacam preciosas obras de arte. As várias faces de Sabine Boguiti. Uma mulher refinada, que apreciava quando pronunciavam seu nome completo, corretamente. Sabine Colle Boguiti. É dela esse áudio enviado a mim. Que mistério existe por trás de sua morte? Catarina, a enteada que aparece de mãos dadas com Sabine durante nossa entrevista, passa a ser alvo de graves acusações. Você teria induzido a Sabine à morte, afetado psicologicamente o estado emocional dela? Será que foi eu que fiz isso? Ou será que foi uma mãe que deixou ela em estado miserável, sozinha, no mundo, sem ninguém? A que a senhora atribui a morte da sua filha? Minha filha foi maltratada, minha filha foi privada de comida, minha filha foi batida. Uma mulher vigiada 24 horas por dia, que se desmarcada para morrer. Senhora Genevieve Boguiti, boa noite. Boa noite, como vai? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, é um prazer. E o que a senhora tem, afinal? Eu vivo com medo há muito tempo, depois de tudo que aconteceu. E que eu ouvi o que essa família, essa família, não é por questão de cigana, essa família Estanesco, sabia fazer como roubo. Eu estou aqui, viva, pela vontade de Deus. Porque era para eu, para a minha vida acabar na mão da Rosa, bem antes da vida da Sabine. Rosa Estanesco, evidente, acusada de manipular mentes e de comandar uma quadrilha. A senhora não encontrou com ela saindo de uma agência local? Nunca, nunca. Isso é tudo mentira, tudo mentira. A Rosa afirma que conheceu primeiro a senhora e só depois a Sabine. Mentira. E que a senhora é a causadora de tudo isso. Mentira. Um caso que acompanhamos de perto, em seus momentos cruciais. Ana Genevieve, há menos de cinco meses eu conversei com a sua filha. Sim, eu sei. Foi a única entrevista que ela fez. Eu sei, vou assistir. Na época a senhora foi, inclusive, convidada a participar. Sim. Mas a senhora não quis. Eu não quis. Não estava muito em condições psicológicas. A senhora está, nesse momento, preparada para ouvir a sua filha? Posso ouvir. Nesse momento, onde existe uma investigação acerca da morte dela? Sim, claro. O que torna tudo o que ela conta ainda mais importante? Claro. Só tenho consciência disso? Total consciência. É a última vez que eu ouvi minha filha. Foi nessa entrevista. Podemos começar? Podemos. Uma história de amor e ódio. Sabine, você confia na sua mãe? Hoje em dia, não. Eu não reconheço mais a minha mãe. Você é inimiga da sua mãe? Não, não sou inimiga. Dona Genevieve, por que sua filha não confiava na senhora? Ela não confiava? É o que ela disse. Ela sempre confiou. A senhora ouviu o que ela disse? Eu ouvi. Ela sempre confiou. E por que, nessa entrevista, ela disse que não confiava mais na senhora? Era uma filha carinhosa. Era uma filha amorosa. Ela confiava perfeitamente em mim. Nós eramos mãe e filha, mas eramos irmãos. Porque eu era uma pedinte naquela casa. Eu vivia numa bolha durante 47 anos. Por que essa reação sua? Então, porque ela vivia como uma rainha, como uma princesa. E por que ela disse que vivia como uma pedinte na sua casa? Ela disse? Não, porque ela acabou de ser. Ela disse, mas não. Ele era... Eu só queria meus 25% para ter uma vida independente, financeira. A sua mãe não concordou? Não. Você chegou a receber como uma quantia? Nada. Eu só recebia... Após o falecimento do meu pai, eu só recebia 10 mil reais da minha conta. Pelos seus cálculos, você teria direito a 500 milhões? Talvez sim. Por que alguém que tinha direito a 500 milhões de reais só recebia uma mesada de 10 mil? Porque nós não tínhamos feito a partilha. Mas só considerava isso justo? Era de comum acordo. Eu, não sou eu que determinei, nós determinamos de comum acordo. Ela disse que não concordou com isso. Ela concordava. Herdeira de uma fortuna estratosférica. E acusada de aplicar um golpe contra a própria mãe, com a ajuda de uma vidente, com quem depois iria se casar, Sabine apresentava personalidade enigmática. E morreu deixando mais perguntas do que respostas. Como você define os últimos dias de Sabine? Dias do sofrimento. Dias de terror. A quem interessava a morte era sua filha. A mim que não interessava. Interessava a quem poderia tomar o papel da Sabine. Tudo é mentira. Eu vou poder provar. O que a senhora diria a Rosa nesse momento? Eu não diria nada. Não diria nada. Não diria nem uma palavra. Surgem novos elementos. O pedido de socorro, gravado por um vizinho, Seria um sinal de que algo não ia bem? Sabine parece desesperada. Ela chama por Catarina diversas vezes. Como é que o senhor viu esse alto? Eu não poderia imaginar que isso pudesse acontecer. Eu não podia imaginar. Eu não podia imaginar. Minha filha princesa a vida toda. E de repente, Estava sendo tratada desse jeito. Por quê? Porque era fácil eliminar minha filha. Era fácil. Não conseguiu me eliminar, Porque Deus me protegeu. Mas já sabinei. Foi. Chama muita atenção esse áudio, Onde ela pede socorro. Então, não é secou. Ela fala, Catarina abre. É um extremamente leviano isso. Porque quem estava trancado era eu. E é o seguinte, Lá em casa, Não dava pra trancar a porta. Mas quem estava dentro do quarto, Conseguiu tirar a maçaneta. E foi isso que eu fiz. Eu tirava a maçaneta do quarto, Pra ela não entrar. Queria ficar sozinha. E eu me tranquei no meu quarto, Entrei no meu quarto, Tirei a maçaneta, E deixei ela cuidar de fora. Então, quem estava preso era eu. Qual era exatamente a aparência da Sabine, Antes de morrer? Uma aparência de uma pessoa maltratada, Jogada, Largada, A raiz do cabelo bem branco, Unha sem fazer, Maltratada. Não parecia que a Sabine, Era uma herdeira Bilionária. Uma pessoa em sofrimento. Total. Muito maltratada. Catarina, Testemunhas relatam Que a Sabine estaria Vivendo em cárcere privado E sofrendo maus tratos De sua parte. Como é que você responde a isso? Ela só não gostava De sair realmente na rua, Porque ela tinha medo Da Genevieve pegá-la. A que você atribui a bom arte de Sabine? A Catarina. Por quê? Porque os maus tratos Que a Sabine sofria, As agressões, Os espancamentos, Eles vinham da Catarina. Catarina, Uma pergunta muito importante. Você agredia a Sabine? Por que então, Por que então Ela apresentava em fotos As quais nós tivemos acesso Hematomas? Eu estou, Nesse momento, Vendo uma foto Onde ela apresenta Hematomas No braço E também nas pernas. Por que isso? Eu acho que Se machucava em casa. De verdade. E por que ela estaria 15 quilos mais magra Do que o normal, Segundo relatos De testemunhas? Ela passou por uma cadeia, Pelo amor de Deus, Minha mãe emagreceu 40. Nunca faltei Uma visita da Sabine Na cadeia. Nunca. Você lembra o dia Que você foi presa? Sim. Como foi esse dia? Foi terrível. Sua mãe foi te visitar? Nunca. Mandou alguém? Nunca. Recebeu algum recado? Nunca. Alguma carta? Nada. Porque eu tinha Uma medida protetiva Que não podia Me aproximar dela Nem ela de mim. É porque você Não enviou uma carta? Escreveu? Algo de mãe Para filha? Eu sabia Que ela estava Nesse estado Porque ela estava Sobre o controle E o domínio total Da Rosa Elas estavam Na mesma cela Pegou um facão De casa Não é uma faca Não, pegou um facão Só confirma isso? Claro Meu Deus, claro que não Eu jamais farei isso Com a minha mãe Qualquer outra pessoa Pelo amor de Deus Não era ela Era a manipulação Da Rosa Então se recorda O motivo Sim De terem optado Pelo regime Da comunhão Universal de Bende? Sim E eu acho até que O testamento Ela quis fazer Por Viva e Espontânea Vontagem Para o Léo Vitor Que é um filho adotado É o amor da minha vida Ele é autista A senhora considera justo Que a Rosa Fica uma parte da herança Deixada pelo seu marido? Nem vai ficar Nem vai ficar Nem vai ficar Ela foi casada Em regime de comunhão de bens Sim Estou anulando o casamento Ainda não está anulado Não está Você tem certeza De que isso vai acontecer? Certeza total E absoluta Quem detém Quem detém O monopólio De todo Esse patrimônio Que é Na verdade O conjunto de bens Que a gente chama De espólio É a senhora Genevieve Quem manuseia Este dinheiro Todos os valores Deixados pelo senhor Jean É a dona Genevieve A parte da Rosa Não desfrutou De absolutamente Nada da herança Deixada até agora Com exceção Desses valores Mas teoricamente Vai desfrutar Tem que desfrutar Tem que desfrutar Por quê? Isso está na lei Por quê? Porque a Sabine morreu Ela era herdeira Do senhor Jean E a Rosa Vai ter direito Ao patrimônio Deixado por ela Um prédio luxuoso Na tarde deste domingo Finalmente temos acesso Ao local Onde Sabine Bogite Morou durante os últimos Sete meses De sua vida E onde viveu também Seus últimos momentos Vamos entrar Saímos do elevador Estamos agora No quarto andar Observamos a existência De muitas câmeras Vamos agora Para o fim Do longo corredor Onde está o apartamento Que estamos buscando Aqui está ele Apartamento 404 Esse apartamento Guarda os segredos Da morte De Sabine Bogite Vamos entrar Já observamos A entrada Que o apartamento Está abandonado Foi abandonado Pouco tempo Depois da morte Da própria Sabine São dois quartos Esse é o quarto Onde Sabine dormia Vejam só Muitos pertences Foram deixados aqui Roupas de cama E aqui Dentro desse armário Roupas Da própria Sabine Bogite Esse apartamento É um dos seis imóveis Que foram transferidos Pela Sabine Aos filhos de Rosa Estanesco E aqui Em meio a Brinquedos Encontramos algo Significativo nessa história No quarto De Sabine O remédio Tarja Preta Que ela usava E que segundo A própria Catarina Foi comprado Nos últimos tempos Sem prescrição médica Existe algo Que chama muita atenção Catarina Já faz dois meses Que ela morreu Até agora Não foi divulgada Autópsia O exame Toxicológico Por exemplo Você teme O que esses resultados O que esses laudos Possam mostrar? Não Não temo Eu não temo Assim Eu acho que vai sair Que ela tomava Rivotril Mas Não Eu 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 não Mas isso Acontecia Mediante Orientação Médica Ou não? É Nas últimas Semanas Não O senhor teve acesso Ao exame toxicológico De Sabine Bugetti? Não Não tive acesso E não há informação De que ele esteja No procedimento ainda O senhor teve acesso A perícia que foi realizada Ao local dos acontecimentos? A perícia foi realizada No dia seguinte Ao óbito de Sabine E até presente data Nós não temos notícia Do resultado dessa perícia O senhor teve acesso Ao laudo de IML Sobre a morte de Sabine Bugetti? Também não tive acesso Ao laudo de IML Um laudo que normalmente Demora 30 dias Para ser juntado No inquérito policial Passados dois meses A defesa Da família de Sabine Não teve acesso a nada Aqui nessa parte da sala Ficava a mesa Onde segundo informações Foi encontrada a carta A carta atribuída A Sabine Bugetti A polícia encontrou Uma carta atribuída A Sabine Bugetti Na mesa da sala A carta é endereçada a rosa Escrita à mão Começa dessa forma Diz a carta Rosa meu amor Obrigado por tudo Seja feliz Não aguentei a saudade Tinha muitos planos para nós Nossa família Você tem a Ina Rafa Léo Aí se destaca um desenho De patinha de cachorro A carta prossegue Te amo para sempre Então um trecho inelegível Prossegue a carta Ela venceu Estava pronta para audiência Mas um mal súbito me pegou De nunca mais poder te ver Meu coração estava explodindo Você tem um mundo lá fora Cuide de meus cães Exames grafotécnicos Vão determinar Se a letra é de fato De Sabine A mãe questiona a autoria Estamos indo agora para a área mais importante A área onde Sabine Bugetti viveu os últimos momentos de sua vida Inicialmente entramos nessa sacada A sacada está totalmente protegida por esta rede Portanto ela não caiu daqui A queda aconteceu Da janela da sala Esta janela Vamos abrir Sabine caiu daqui No quarto andar Ela foi encontrada Nessa sacada No primeiro piso Equivalente ao piso P Sabine foi encontrada Ainda com vida Pelo porteiro Elevada para um hospital Que fica a questão de 5 minutos daqui Somente no hospital Sua morte foi constatada O senhor não reconhece a legitimidade dessa carta? Não reconheço nada dela Não reconheço nem a grafologia dela O que prova essa carta? Essa carta Ela nos demonstra que A Sabine passava por um momento de Muito transtorno psicológico Não aguentava mais Sofrer pela distância de sua esposa E pela proximidade da audiência E infelizmente resolve Dar termo em sua vida O senhor enxerga alguma relação Entre a morte de Sabine Bugetti E a disputa pela herança de Jean Bugetti? Total A morte de Sabine Ela vem apenas para corroborar O intuito criminoso de Rosa Estanesco No primeiro momento Rosa Estanesco Tenta colocar Em cárcere privado Pratica as extorsões Se utiliza de estelionato Contra a Genevieve E por uma questão de sorte A Genevieve consegue escapar A milionária Sabine Bugetti Foi de fato vítima De uma grande manipulação Ou viveu e morreu Fazendo suas escolhas E assumindo responsabilidade por elas Fabrinha tinha um problema Com a mãe em relação ao inventário Isso? Sim, muito grande Um problema muito grande Que perpetua a morte dela Entendi Ela cansou Objetivamente Por que a Sabine morreu? Ah Infelizmente foi um suicídio Você tem total certeza disso? Tem, absoluta Completa A senhora vai até o fim? Vou Claro que eu vou Eu quero fazer justiça Para minha filha Nunca pensei na minha vida Nunca pensei Durante a Genevieve O que a senhora deixou de dizer Para sua filha? E que agora a senhora não pode mais dizer Que meu amor Nunca mudou Nunca Sabine se foi Mas sua voz jamais se calou Eu estou muito decepcionada E triste O que sua morte Realmente tem a nos dizer? Eis a questão E você já sabe O Câmera Record Com Roberto Cabrini É logo depois de A Fazenda E aí